Olá, turminha! Hoje a Tia Mari veio aqui para apresentar para vocês uma obra, uma obra de Francisco de Goia. Olha só, a obra é esta aqui. E Francisco de Goia, nesta obra, ele retratou os duques e seus filhos. Como vocês podem observar aqui, ele retratou crianças e também adultos. Tem mais um detalhe muito importante nesta obra. Ele retratou também animais. Você consegue encontrar para mim onde estão esses animais? Analise bem a obra e tente descobrir. Encontrou? Então, os animais estão um próximo aos pés do homem, do adulto que está em pé, e o outro está próximo do pé da menina que está com a mão dada para o homem. E você pode também brincar de imitar as posições desta família. Pode tentar imitar a criança que está sentado, o adulto, a mulher, quem você quiser. Lá na nossa apostila Brincadeira das Artes, na página 33, é apresentada a mesma obra. Olha só, é a mesma obra que acabamos de analisar. E aqui diz assim, você reparou nos objetos que as crianças seguram? Consegue localizá-los? Então, olha só. Aqui do ladinho da nossa obra, temos os objetos que as crianças estão segurando. E eles foram aproximados. Qual criança será que está segurando este objeto? Então, você vai olhar lá na nossa obra e vai tentar encontrar. Olha só, parece que é esse menininho. Depois que você encontrar, você vai ligar. E esse brinquedo aqui que parece ser um carrinho, onde será que ele está? Também, você vai procurar na nossa obra e vai ligar no lugar certo. Vai fazer isso com todas as imagens em destaque. Por último, vai colocar a data aqui da nossa atividade. Um beijão!